O policiamento ostensivo e o patrulhamento ambiental de municípios da Serra Gaúcha receberam reforço nesta quarta-feira com mais 15 viaturas para a Brigada Militar. Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Vacaria, Gramado e Canela foram contemplados na entrega do primeiro lote de novos veículos para a segurança pública. Tenho certeza que isto aqui vai ajudar. Não é tudo que a gente gostaria de fazer, mas é aquilo que ajuda também os municípios. E nós esperamos, e disse o Dr. Schirmer, ainda nós viemos conversando, nós temos em andamento, sim, 177 municípios já estão integrados para a gente ter o trabalho conjunto do Estado com os municípios. É uma forma de descentralizar, porque a gente sabe que o município é o lugar onde a população vive e é onde ela sente mais essa necessidade. Nós vamos fazer a nossa parte e queira Deus que aqueles recursos das emendas coletivas, elas venham dar um desafogo muito grande para o vídeo monitoramento, para a compra de equipamentos e tudo isso possa ajudar bastante. Conforme os critérios técnicos, serão sete viaturas para Caxias do Sul, dois para Bento Gonçalves, dois para Farroupilha, dois para Vacaria e um veículo para Gramado e outro para Canela. Essa mudança começou quando transferimos presos de alta periculosidade para presídios federais. Foram 27. A partir daí, houve um baque no crime e uma ação mais efetiva, mais vigorosa da segurança pública. Nomeação de servidores, contratação e compra de equipamentos, armas e coletes, inauguração de delegacias, delegacia de combate ao lavagem de dinheiro para asfixiar financeiramente o crime. Enfim, estamos trabalhando muito e me permite afirmar com absoluta segurança que nenhum governo fez tanto pela segurança pública quanto tem feito o governador Sartori. Ao todo, 238 automóveis serão entregues a municípios gaúchos até fevereiro de 2018.